A geração A5 cresceu embalada pela canção para não dizer que não falei das flores, caminhando, classificada em segundo lugar na fase nacional do terceiro FIC, Festival Internacional da Canção. Com apenas dois acordes ao violão e a voz embargada pela emoção do momento, Geraldo Vandré incendiou o Maracanãzinho. O festival nem havia terminado e a composição de melodia simples e letra forte já havia ganhado as ruas com o hino contra a ditadura. De lá para cá, tudo é história. História entremeada de boatos e lendas a respeito do famoso dublê de músico e fiscal da indústria e comércio que pouco depois abandonaria a carreira artística e impossibilitado de cantar num país dominado pela censura e pela cultura de massa. Assim começa o meu livro Vandré, o homem que disse não.